Quando a gente saísse com o carro e as vacas se comportassem aleijanas, os diabos soltos. Quando saísse com o carro, às vezes as vacas não criam. As vacas, às vezes, eram mansinhas e andreitas, mas tinha dias que não. Quando não, às vezes, vinhamos eu e Zé, e o meu choro ali por cento abaixo, que até o carro se punha de pé e as vacas estavam mansinhas e não criam, eram para baixo e as vacas viram para baixo porque se punham de pé. O meu choro lhe tirou a fralda da camisa e um touro assim com a fralda da camisa. Não sei o que lhe fez, uma cruz com a fralda da camisa e depois já viamos anos. Esta história passou-lhes comigo, devia ter talvez nove ou dez anos. Vinhamos eu e minha mãe com um carro ali na pegada e vinha ver os tourinhos, dois touros, dois bois já com dois ou três anos. E eu vinha adiante e vinha mais, vinha atrás, vinha mais ficar atrás por qualquer coisa. Um assustou-se, deu-se a volta, fomos por aquele monte da pegada abaixo e um morreu logo ali na hora. Um que ficou debaixo do carro, além dele cortámos o foito, mas morreu logo ali. Eu apanhei medo e ainda hoje tenho medo. Eu ia, íamos com dois carros, um com umas tourinhas novas que tínhamos ficando, casei há 37 anos. E criámos duas tourinhas e eu levava as vacas do meu choro, que essas iam elas sozinhas até, e eu levava então o carro das vacas do meu choro, para que as senhoras não é que lembra? E ele levava as touras, que andava já a manchar-lhe, que eram umas tourinhas novas. Chegámos lá à beira da vestida, que era muito a pique, e diz-me ele, segura aqui o carro das vacas para eu pôr uma tranca na roda. Sabe como era? As vacas estavam a manchar-lhe. Para pôr a travar. Para pôr a travar. Metíamos na roda, um pau daqui ali que tídea pique, que da salse com ele, e da castellan. Ia de rosto, ia de rosto. Ia de rosto. Só que as touras, pois lá à frente iam ben, ou mais ao velo, tomávan medo, claro, a manchar-las, a batir, e sabe, o que fazia, porque tinha que ir a manchar. Eu a empor na frente das vacas, ele ia passar para trás, meter o pau, foi o museu, e o carro, e as vacas, tu liá abaixo até lá o fundimélia da touta. E botou as mãos à cabeça e só disse assim, a moça matou-se. Ficou os teipais atrás, o carro, nós fomos quase triar abaixo. Zé saltou os balados, foi nos apanhar abaixo, Zé nos saltou os balados e me apanha, e emprado o marido de Carolina. E foi também com medo. Mas no meu caso também podia-se dizer que foi um acompanhamento a passar. Também se devia, também. Um acompanhamento é que alguém ia morrer, quer dizer, era um tipo de um funeral que passava antes disso, um acompanhamento. Foi a classe do acompanhamento. Foi a classe do acompanhamento. Foi a classe do acompanhamento. Eu, passá-los comigo essa. Tínhamos três vacas. E íamos com elas ali para modelos para o atravesso para o campo da minha cunhada, Zé meira. E eu ia com as vacas na casa de Carma. As vacas na minha frente, eu com a presa e as outras atrás lá íamos. Diz-me a Timiana, a minha depressa, a Timiana de modelo. Ó moça, arruma-te, arruma-te depressa. Solta a vaca e arruma-te. Assim. Ai, Timiana, que foi? Solta a vaca e arruma-te. Eu nisto, por uma cidade lá, soltei as vacas. As vacas esfumou uma açorra fria acima. E ela diz, deixa-te ficar aí quieta. Nisto passou, diz-me ela, pronto, agora podes ir. Que foi a Timiana? Foi um acompanhamento que passou aqui. Vai morrer alguém? Dali a três dias morreu uma pessoa e passou ali na mesma hora. Na nossa casa. E as vacas passou aqui e ficaram cá umas outra vez. Na nossa casa estávamos todos na casa. Os filhos e o pai e eu à noite. Já tínhamos comida. Ia uma galinha a cantar na cozinha. E diz-lhe assim, o pai, a Tamera, tu não metes estas galinhas todas a andar? Aí uma. Todos a procurar a galinha. Vê-la. Até falaram mal. Eu meti as galinhas todas. Não deixai nenhuma fora. A galinha anda aí, escuta. E a galinha cro, 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 cro. E ver a galinha. Foram ver onde estavam, o cortilho, onde estavam, estavam todas. E para outro dia morreu uma senhora desta casa. E na hora de sair o funeral, uma galinha, mas aquela era verdadeira. Foi lá a casa. Para o mesmo sítio e para o forno. Essa foi verdadeira ainda. Essa foi comigo. Foi verdadeira. Era solteira, mas eu morava aqui também. Há muitos anos. E para outro dia, à mesma hora do funeral, a galinha estava lá. Eu fui à casa. Estava no funeral, mas fui à casa. E a galinha, minha irmã Quinhas, estávamos sentados na porta da casa da minha mãe, e ainda nos sentávamos antes. Todos ali, quando minha irmã era viva, sentava-se muito lá, encostada da parede da casa da minha mãe. E diz assim, minha irmã Quinhas, minha irmã viu? Olha aí a mãe fina com o meu pato, Cuchaili. Mas assim todas. E digo-lhe assim, eu era nova. Oh, minha madrinha, você que diz, onde está a mãe fina? Está, olha com a moça a passar Cuchaili. Fomos ver, não havia mãe fina nenhuma. E dali a três dias morreu a mãe fina também. E ela morreu na nossa casa também. Isso aqui é o acompanhamento. Eu não vi, nós estávamos lá três ou quatro pessoas, só a minha irmã que viu. Foi verdade. Mas eu que não vejo porque senão morrou antes. Mas nem toda a gente via. Porque morrou antes do que ia morrer. Eu também nunca vi. Eu também não, eu não vejo. Mas antes de noite e tudo e... Contava à minha sogra, Quando casou o Maneço, o irmão dela, ele casou na granja. E depois diz que foram de noite, de madrugada, para a boda. Eram irmãs. E ela diz que levavam um safado à cabeça, com as coisas que precisavam e iam para a granja para ir casarem. E ao chegar a sua doiro, diz que ouviram uma banda de música. Ela diz que ouviu uma música. Uma banda. E que lhe diz ela, está bem Maneço? Querias vir-me cedo? Já vai aí a música para uma festa. E que lhe diz ela, anda para adiante, deixa a música. E depois vai chegar mais tarde e que lhe diz, olha, que não era, não ia nada para uma festa. Não foi ao meio-dia. Eu tenho ouvido ali muitas vezes. Nós andávamos ao mato. E olha, eu vou para a cautada do Beites e vem me ponha a ouvir a ver se eu ouço. Mas olha, era meio-dia enquanto nós na cautada a carregar a mata eu e o meu marido e a minha sogra. Oh, Rosa, mas ao meio-dia podia andar a música. Ai, ali a sua doira, mas é que nós parámos e ela. Então a banda de música tocaram a grande festa. Ali certinha. E aí, a Cotinha, a Ganaus podia roçar em Ganaus com as horas. Nós era a maia-dia. Nós era a maia-dia, né? Foi à maia-noite. Foi e postaram paus lá na cautada. Aí era a dia, foi. Ah, espera que fosse o dia. Tinha uma música toda a noite. Para amanhecer, disse eu, Tivitorino com as vacas. Ai, Cotinha, já está aqui. Oh, Tivitorino. Eu já saio aqui já meia-noite. Mas uma festa, não sei onde é, uma música. Passa-se-me bem o tempo. Ai, Cotinha, Cotinha. Diziam que andava lá uma banda de música. E ali em cima na do Juca, também. Malé é um padre, caralho. Não sei o quê. Pergunta-lhe a Mando, que diz que fugiram uma vez lá todas. Eu também passo de noite a Vicente. Deixa-me agora contar eu esta. O Juca é uma pautada cá, cá lá para cima. Onde é que acabam as... Onde é que terminam as árvores e começam a monta? A lá pautada de Juca, então, tem uma casa no meio. E diziam que andava lá um padre. Um espírito de um padre que andava por ali. E um dia os rapazes, éramos nós todos novos, os rapazes, as quartas, fomos aos ninhos. Fomos aos ninhos. E andávamos lá todos contentes, já para ver os ninhos. Os ninhos, pronto, queríamos os dos de gaio, que era para fazer arroz com eles. Para apanhar-se um ninho de gaio. Quando o tal diz um, eu vi o padre. E diz outro, eu também o vi. Eu também o vi. Não vi descolar aquelas folhas a bruir. Todos nós vimos o padre. Eu também o vi. Começávamos todos a fugir, só parávamos no lugar. E nenhum de nós viu o padre. Mas o medo era tanto. Soltaram-se uns aos outros. Todos vimos o padre. Ali não houve nenhum que não tivesse visto o padre. Toca a correr até quartas. De mota. Nunca viu nada. De mota não sabia. Aqui dentro da casa. É dentro da casa. Tem lá uma casa que me dá assombrada. Tem lá dentro. Uma vez eu, Ibaristo e Francisco e Chico entrávamos lá dentro. Entrávamos lá dentro. E não estava o padre? Não estava nada. Estava lá todo velho. E não lhe deu medo? Arrepia-se a gente? Nós éramos pequenos. Eu e o Francisco somos da mesma idade. Mas tínhamos um mais adulto connosco e ele animávamos. E depois, se nós não fôssemos, ele dizia que nós queríamos madricas. Dizia que são dos cagões, são dos madricas. E nós para... Medo tínhamos, mas para... Mas se não fostes de proposto, não apareceu. Não apareceu. E aparecia se fôssemos assim. Pronto. Estou a não pensar naquilo. Mas quando fomos aos ninhos, um dizia. Eu vi o padre. Eu vi o padre todos. Eu também vi. Eu também vi. Não me engano o viram mais. Pelo menos. Que medo.